Música Uma audiência pública realizada na manhã de sábado, 19 de outubro, na Câmara Municipal, discutiu sobre o fim da titularidade dos professores da rede estadual de ensino. Com a presença de vereadores e professores, a solenidade debateu sobre o fim da gratificação salarial aos educadores com titularidade, que foi retirada em maio deste ano. De acordo com o Gerri Cabelereiro, autor da audiência, o objetivo da discussão é devolver aos mestres seus direitos. Um direito que foi tirado da classe da educação, da rede estadual. Professores que se qualificaram, estudaram, buscaram o seu mestrado, a sua pós-graduação e de repente tiraram deles esse direito. E olha que é um direito adquirido. Então, isso é uma questão de honra para os professores, o retorno da titularidade. O representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás, José Natal, lamentou o fim da titularidade. A pior coisa que o governo pôde ter feito para o professorado foi retirar essa titularidade, que é uma conquista que a gente vê ao longo dos anos, 30 anos, 25 anos, conquistando, e foi tirado sem nenhuma explicação o porquê que estava tirando. Um direito adquirido, um direito conquistado, através de cursos, através de tempo, e foi tirado essa titularidade. Então, foi uma perca muito grande para o professorado de todo o estado de Goiás. Os professores da rede estadual de ensino estão indignados com a queda da gratificação. Achamos esse um ato inconstitucional, ilegal, e gostaríamos que essa volta da titularidade, gostaríamos de ter essa volta da titularidade, que foi um direito que nos foi tirado, certo? E gostaríamos de negociar com o secretário de Estado da Educação. A gente está tentando negociar com ele sempre, sempre, sempre. Não é uma missão dos sindicatos trabalhadores da educação de negociar com ele. A gente tem tentado fazer isso. Então, a gente está aqui para ouvir o que o vereador tem a nos dizer, a nos ajudar, e estamos aqui para ver o que o secretário tem a nos dizer sobre isso. Porque está na mão deles também de resolver esse impasse, que foi criado pela atual gestão. O secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, foi convidado para participar da audiência através de um ofício, mas não compareceu. O secretário estadual de Educação da Educação da Educação da Educação da Educação da Educação da Educação. Legenda por Sônia Ruberti